Olá, muito boa noite. No ar o Jornal 10, a última edição para esta semana. Seja bem-vindo. PICV exige ao Governo suspensão da lei que altera as taxas do direito da importação de laticínios. Ilha do Fogo, insuficiência de ração preocupa criadores. Santo Antão, Alto Mira, agricultores desafiam o Governo a resolver problema de escoamento dos produtos até 2021. Guiné-Bissau, polícia, desocupa a sede do PIGC. A África do Sul, mais de mil mineiros resgatados de mina de ouro. O Vaticano poderá reconhecer sete bispos lineados pela China. Vamos conhecer a partir de agora a atualidade nacional de hoje. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira em Conselho o projeto de lei que aprova o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde. Também foi aprovado o projeto de proposta de lei sobre o decreto legislativo que entrega a reforma regulatória do sistema de pagamentos. A proposta da lei que aprova o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde, aprovada em Conselho de Ministros, é uma evolução natural, considera o Governo, tendo em conta a importância que isto representa para o país. Com a proposta de lei, o Governo quer alcançar um serviço de saúde com qualidade de proximidade com profissionais competentes e motivados. Sendo assim, a prática profissional tem que ser regulada. Um trabalho que estará ao encargo da Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde, conforme avança o porta-voz do Conselho de Ministros. A Ordem dos Enfermeiros fica com esta responsabilidade, através do Estatuto próprio da Ordem dos Enfermeiros, de regular a atividade da enfermagem em Cabo Verde, tanto no setor privado como no setor público, ou então no chamado setor misto, ou seja, vai gerir tudo aquilo que é o exercício da profissão da enfermagem. Até a instalação efetiva da Ordem dos Enfermeiros, será criada uma comissão instaladora que terá a responsabilidade de organizar as eleições na Ordem dos Enfermeiros. Também foi aprovada em Conselho de Ministros o projeto da proposta de lei sobre o decreto legislativo que integram a reforma regulatória do sistema de pagamentos. Este tem por objetivo ter um sistema de pagamento eficaz. O objetivo do Governo é ter um sistema de pagamentos eficaz, robusto, confiável, facilitador de transações entre as instituições financeiras, entre as instituições financeiras e os consumidores e as empresas. Como sabem, as relações económicas e comerciais evoluíram, as relações financeiras evoluíram e neste momento o sistema de pagamento está a ganhar uma importância, uma dimensão muito grande. Ainda sobre o sistema de pagamento, salienta que a legislação cabo-verdiana tem um conjunto de lacunas que precisam ser trabalhadas. A legislação cabo-verdiana tem neste momento um conjunto de lacunas que é preciso colmatar, que é preciso adaptar e seguir aquilo que são as normas internacionais e a modernidade. Tudo num quadro de transformar ou colocar o nosso sistema financeiro na primeira linha daquilo que é a modernidade, aumentar a competitividade das nossas empresas, aumentar o acesso dos cidadãos cabo-verdenos ao sistema financeiro, porque vai permitir com que haja maior inclusão financeira dos cidadãos e cria aqui uma regulação para uma novidade. As duas propostas de leis serão levadas ao Parlamento para aprovação e posteriormente serão implementadas no decorrer do ano de 2018. O PICV deu hoje uma conferência de imprensa na voz do seu deputado Julião Varela, com o objetivo de pedir e exigir ao governo que suspenda a lei que altera as taxas de direito da importação dos produtos e derivados do laticínio, uma lei que for aprovada com votos favoráveis pelos dois partidos parlamentares. Durante a conferência de imprensa, o deputado do PICV Julião Varela afirmou que a decisão do seu partido votar a favor desta lei foi motivada pela boa-fé. Acrescentou ainda que com o aumento generalizado desses produtos, há dificuldades em colocá-los em todo o mercado nacional devido a problemas de transporte. A decisão do PICV foi motivada pela boa-fé e todos devem estar lembrados que nessa ocasião esse partido manifestou que se fosse o governo faria diferente, nomeadamente tomando outras medidas de incentivo fiscal à indústria e produção nacionais. O deputado Tambarino apresentou algumas garantias que foram, na altura, apresentadas pelo MPD, destacando que a não observância dessas garantias são motivos para se reponderar a essa medida protecionista, visto que os consumidores estão a ser penalizados. Para o PICV, a não observância dessas garantias são motivos suficientes para se reponderar a essa medida protecionista, porque, afinal, essa decisão não está a proteger os destinatários principais, que são os consumidores. E, claramente, estes estão a ser severamente penalizados, pelo que a medida deve ser imediatamente suspensa e a lei do orçamento revista. No entanto, Varela frisou que o PICV pede e exige ao governo a suspensão imediata desta medida, constante do orçamento do Estado para 2018. Ao garantir que a proposta era da Câmara do Comércio, o senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, não falou toda a verdade aos cabo-verdianos. Assim, assumindo as suas responsabilidades neste processo, cumprindo o seu papel, enquanto partido responsável, o PICV pede e exige ao governo a suspensão imediata desta medida, constante do orçamento do Estado para 2018. Desde 1 de janeiro de 2018, o leite e seus derivados aumentaram de 5% para 20% de direito de importação, iogurtas naturais e com frutas adicionadas passaram de 20% para 25% e os sumos de frutas não fermentadas passaram de uma taxa aduaneira de 30% para 35%. A Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados promove na Praia o 2º Congresso dos Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde, sob o lema, os profissionais contábeis face aos desafios da transparência e da boa governação. Segundo o Presidente do Conselho Diretivo da Ordem Profissional dos Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde, José Mário Souza, após a realização do 1º Congresso, este é o momento de espelhar e perspectivar o futuro, tendo em conta as exigências globais que se impõe a um profissional da área que, porventura, queira entrar na ordem. De maneira que nós temos este propósito, este desígnio de poder alcançar um objetivo plausível no sentido de ir acompanhando a evolução que o mundo está obtendo a nível das normas internacionais, do seguimento, da execução e acompanhamento da auditoria e da contabilidade. Sobre a escolha do tema, Os profissionais contábeis face aos desafios da transparência e da boa governação, para este 2º Congresso, Souza afirma que surgiu na necessidade de preparar os profissionais da área a esse desafio de trabalhar com transparência. Podemos verificar que a OPAC, podemos assim dizer que é o eixo central dessa sustentabilidade para o desenvolvimento econômico no país, porque a OPAC é uma ordem profissional que incorpora, portanto, os homens da conta, não a prestação de contas e a prestação de contas exige que sejamos rigorosos, honestos, transparentes e que, para isso, também concorra para a boa governação. Daí a escolha do tema, em que podemos trazer do exterior, de países estrangeiros, técnicos que estão praticamente habilizados nisso, que têm experiência, para neste dia, portanto, podermos compartilhar essa experiência, vivenciar e também poder seguir no futuro essas mesmas perigosas. A Ordem Profissional dos Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde nasceu a 28 de fevereiro de 2000 e tem, neste momento, cerca de 500 membros a nível nacional. De acordo com o seu presidente, o balanço do ano transato é positivo, derivado a motivos diversos. Desenvolvemos alguns manuais e, evidentemente, neste momento, temos os contabilistas, os auditores têm controle da qualidade. Fazemos formações, portanto, várias formações em vários domínios para diversificação de conhecimentos. Temos contribuído, portanto, vai lá, neste caso, fomos chamados neste ano para darmos a nossa contribuição a nível do orçamento do Estado. Também fazemos parte da Organização Sociedade Civil, que é de Propalope, que é um projeto que é financiado pela União Europeia sob a coordenação das Nações Unidas e em que constituímos um fórum, portanto, a OPAQ é vice-presidente do grupo coordenador. Na sessão de abertura, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou que a Ordem constitui um elemento importante para a credibilização da informação financeira das empresas, organizações e o próprio Estado. A insuficiência de ração a nível da Ilha do Fogo tem preocupado os criadores de gado, que apesar de disporem dos vales-cheques, não podem adquirir o produto para alimentar os seus animais por faltar no mercado. Desde 5 de janeiro até este momento, a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambientes já distribuiu aos criadores mais de 11 mil vales-cheques, correspondente a mais de 3 mil contos, para os apoiar na aquisição da ração, mas as duas empresas selecionadas para fornecer ração só conseguiram disponibilizar uma média de mil sacos, estando muitos criadores dos três municípios na posse do documento sem poder adquirir o produto. De acordo com a Infopress, numa ronda efetuada na quinta-feira às duas unidades, a Suinav disponibilizou cerca de 300 sacos de ração aos criadores e a Upra Animal um pouco mais e que a soma poderá atingir os mil sacos da ração disponibilizados no quadro do acordo. Informações recolhidas junto da representação das duas empresas indicam que a ração chega, em pouca quantidade, lotes de 100 a 200 sacos, sendo que a última quantidade recebida, quer pela Suinav, quer pela Ultra Animal, data-se do dia 27, sendo 200 sacos para cada uma das empresas e foram vendidos na segunda-feira. Desde então, os criadores têm estado a procurar este produto, mas sem sucesso. Os agricultores em Altomira, no Porto Novo Santo Antão, exortaram hoje o governo a desencrevar ainda neste mandato todo esse vale e resolver o problema de escoamento dos estudantes que está a condicionar a atividade agrícola local. De acordo com a Enferprez, os agricultores de Dominguinhas e Faial, no interior de Altomira, têm enfrentado sérias dificuldades para escoar os seus produtos devido à falta de uma estrada, situação que, segundo os produtores, tem impedido o desenvolvimento da agricultura nessas duas localidades, com grande potencial agrícola. O presidente da Associação dos Agricultores em Altomira, Jailson Neves, partilha igualmente a preocupação dos lavradores de Faial e Dominguinhas, defendendo a necessidade de o governo, ainda no presente mandato, construir a segunda fase da estrada de penetração desse vale que ligará as duas zonas agrícolas. Lê-se na mesma fonte que o escoamento dos estudantes é um problema que continua a tirar sono aos agricultores em Altomira, segundo este responsável para quem a continuidade da estrada até Dominguinhas potenciaria igualmente a atividade turística em Altomira. O Edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, defende também que, pelas suas potencialidades agrícolas e turísticas, a localidade de Dominguinhas, onde residem mais de 30 famílias, merece ser desencravada. O grupo de animação Bididó, do bairro de Vila Nova, Cidade da Praia, fez hoje no Palácio da Cultura Ildo Lopo a abertura da brincadeira sob o lema Bididó às origens. O grupo diz pretender, por um lado, resgatar esta tradição que caiu em desuso e, por outro, brincar com a nova geração. Bididó às origens é o lema escolhido pelo grupo que almeja resgatar a tradição antiga da Cidade da Praia na festa do Rei Momo. De acordo com Hermen, trapos, roupas velhas e rasgadas, uma barriga e nádegas enormes são as principais características do bairro. Esses anos não quis trazer o lema de volta à origem. De volta à origem. Muitos meninos passaram e ficam na dúvida. Mas o que é que pediu? O que é que pediu? Ficam a perguntar o que pediu. Então, falam, não. Pera, não tu. Então, não tu apanhas, não tu escreves, mas de volta à origem, não tu replica todas as memórias, não tu replica todas as memórias que a mãe viveu ou que outras pessoas viveu mais velhas que mim. No pai, ouvindo que as memórias vivas, não tu também brinca com trapos, não tu também brinca com trapos velhos nos desfiles. Não tem um alas só de trapo, um alas só de saco. O grupo de animação Bididó vai percorrer vários bairros da Cidade da Praia. O desfile do coletivo arranca hoje em Safendi. Exato, não tem nem para avenida e não tem nem para zonas. Não tem nem zonas escolhidas. Safendi, Vila Nova e Platão, Sucupira, Fazenda, que é aquelas zonas, avenidas que não tem. E não tem outro sentido, eleva Bididó para a escola. Não escolhe escolas básicas, Lina Fazenda, para ir para Bastalei também, Liceus, Lina Platão, para ir para a Brinca, Bididó para jovens e crianças. Lembra aquele tempo que esses mães, esses avós brincam Bididó. Histórias de Bididó são muitas. No entanto, há quem conte que esta tradição surgiu antes da independência para designar uma pessoa mascarada, bem como para fazer troça de alguém. Marcos Ribeiro, um dos testemunhos que viveu Bididó antigamente, dá mais por menores sobre a existência do mesmo. É bem de um senhor que falava antigamente, esta traba, esta tomada, pedia zimola. Pedia zimola, ele antigamente, tinha um vestuário, era mareado, vestuário, era roupa beijo, alguém para mais tinha roupa, mas roupa em condições que tinha. Era roupa beijo, ele estava vestido de beijo, ele tinha esse casaco beijo, essa roupa beijo, às vezes malmente um sapato rachado, e tudo o que ele era rachado. Então tinha aqueles rapazinhos sempre que eram curiosos, que ainda tem, tem menores que estava chegando. Estava chegando com o senhor que pedia zimola, que o senhor que pedia zimola de porta em porta, às vezes na rua, era contava o que pedia zimola, e está cantando aquela música, E o Bididó, e o Tenterã. Agora, preso, um está cantando, e está falando de Bididó, e o outro está falando de Tenterã. Que o outro está falando de Bididó, ele está voltando, e está sentindo, e o menos que a gente se chama de zimola, e toca de frente. Mas o menos está insistindo e toca de frente. Está decidindo tocar de frente, e depois, no fim, esse menino se cansa, ele tem homem também, aquele senhor velho já também cansa, também vai para a sua casa, cada um está de vida e aquela coisa também termina. Depois eles vêm pôr agora no carnaval, mas na zona rural. Segundo Hermen Freire, pode-se dizer que o Bididó é uma das primeiras manifestações culturais do carnaval que surgiu na ilha de Santiago. Para além de resgatar a memória dos ancestrais, o grupo pretende fomentar e valorizar a cultura popular. Vamos ao nosso continente com as manchetes. Quênia, o governo ignora a ordem judicial para restaurar operações de três televisões privadas que saíram do ar quando, na terça-feira, emitiu imagens do simulacto tomado a pós-súlida da oposição, Raila Odinga. Nigéria e médicos dizem que milhares de nigerianos lutam contra o cancro devido à falta de acesso a tratamento porque não há dinheiro nem infraestruturas necessárias. À África do Sul, foram libertados ilesos os 955 minados que estiveram de encurralados numa minador da companhia, Beatrix. A França-ministro do Interior francês, Gérard Collomb, disse que o campo de migrante de Calais viveu o seu pior dia de violência com migrantes afegãos a serem ameaçados por 200 migrantes eritreus. Senegal, presidente Maquisar, recebe para presidente francês, Macron, em Dakar, onde assinam cortes para a compra e venda de dois airbase no valor de 171 milhões de euros.